Música Salve galera, tô com o Classo Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui o segredo para estar conseguindo vários pontos aí da feira, beleza? Beleza? Utilizando esta arma aqui, o cano, certo? Já gravei um vídeo aqui mostrando a Scar, certo? Usando a habilidade do curandeiro, gostei de você poder estar assistindo Porém, essa dica aqui será sensacional e você pode estar utilizando ela aqui na delegacia Que foi o melhor local aqui até então que eu consegui fazer e pegar mais pontos Vou explicar para vocês como que funciona, beleza? Então já considera deixar o like só para fortalecer este vídeo E vamos entrar aqui na delegacia, galera A gente vai fazer a eliminação dos zumbis que estão aqui no começo do mapa, tá? E vai ter um zumbizão lá atrás, galera Que ele enche a vida, tá? A gente vai fazer a eliminação dos zumbis que estão aqui no meio do caminho, tá? Beleza? Bem simples mesmo, tá? E a gente vai chegar naquele último que está lá atrás, tá? Que ele enche a vida, este daqui, ó Beleza, galera? Esse mordador faminto vai atingir um golpe crítico nele no modo furtivo, galera E olha isso aqui, ó 47 de pontos do passe, tá? Aí você vai deixar ele te acertar, galera Para ele poder estar enchendo a vida, tá? Beleza? Encheu a vida? Você vai sair correndo para fora do mapa de novo, beleza? Ó, o caramba, o outro levantou aqui, tá, galera? Beleza? Vai sair correndo aqui para fora do mapa de novo, beleza? E vai voltar ali e vai ficar repetindo este processo, galera Que você vai ganhar, mano, muitos pontos mesmo Eu fiz aqui uma conta, tá, galera? A SCAR, ela consegue ali até 2.600 pontos, tá? Fazendo até ela quebrar O cano, galera, a quantidade de pontos dele é acima de 4k de pontos do evento, tá? Deixa eu ver se está tudo gravando normal aqui Espera aí Certo? Está aceito, a gente vai voltar ali, beleza, galera? E vamos lá no zumbi de novo Deixa eu fazer a eliminação deste aqui, ó Beleza, aí Morreu? Pera aí, não vou usar a arma dele não, galera Deixa eu usar este aqui, ó Aí Beleza? A eliminação dele dele E a gente vai fazer este procedimento de novo, tá? Se causa ele não causar crítico, galera Ó, é bom também como ele muda as vezes de posição Se você quiser fazer a eliminação deste outro aqui Para não estar atrapalhando, né? Ó, ele vai atrapalhar a gente aqui, ó Outro viu a gente Deixa eu fazer a eliminação dele aqui também, ó Tá? Beleza? Então faça a eliminação deles ali, ó Porque o zumbi pode virar, né, galera? Aí a gente coloca a auto-cura Pera aí, beleza? E aciona mais um crítico nele aí, tá, ó? Beleza? Ó, 47 pontos Aí faz esse procedimento Pode ver que a arma ali, ó Espera ele encheu um pouco a vida E volta de novo Fazendo o mesmo procedimento, tá, galera? Então assim, vai demorar um pouco Porém, é muito lucro 47, tá? De pontos aí Do novo evento da feira, beleza? Vamos sair aqui Eu vou mostrar pra vocês também O que o Jota, ele fez um teste aqui no arrebentador Vou mostrar pra vocês aqui Certo? Aí a gente volta aí de novo, galera E vai repetindo este processo A gente vai ganhar Desse processo que eu tô falando pra vocês Vai ganhar mais de 4k de pontos Então essa dica aqui É extremamente importante Pra você poder tá evoluindo aí Os levels da feira, tá, ó 47, tá, galera? Ele morre, não enche a vida Tá, então se quiser tirar Deixa eu colocar aqui Se quiser tirar a roupa Mas é bom deixar uma roupa ali, né, galera? Deixa ele encher Traz uma roupa aí Traz a cura, tá, ó Encheu bastante A gente sai aqui de novo, tá Do mapa E vai repetindo este processo aí Na delegacia Que foi o local Até tem outros locais, tá, galera? Você pode tá testando outros locais aí também Porém, na delegacia Desta forma aqui Foi a melhor estratégia que eu encontrei Tá, agora deixa eu mostrar a tela aqui pra vocês Aqui do computador Beleza? Eu gravo, ó O Jota, galera Ele gravou esse vídeo aqui, ó Beleza? Mandou pra mim aí, tá? Lá na fazenda, ó Ele utilizando Porém, dessa forma Assim, galera Ele chamou arrebentador, tá? Porém, é que ele não causa crítico Tá vendo, ó? Ele vai fazer a eliminação Do arrebentador aqui, ó Olha lá Ele veio Dá pra fazer a eliminação Aqui ele ganhou 1400k de pontos, tá? Deixa eu, ó Dá pra você fazer a eliminação dele aqui Mas pode ver que ele tá tirando 15 de dano Então tá perdendo a arma aqui, tá, galera? Aí não deixa o arrebentador morrer, tá? Aí ele sai do mapa aí, né, galera? Entra no mapa de novo E repete o processo, tá? Porém, dessa forma Que eu gravei aqui agora O dano Ele é 47 É o crítico, né? Beleza? Assim você vai acabar perdendo a arma Mas é uma estratégia muito boa também, tá, galera? Pra você que tá no início aí também Beleza? Porém, o que eu indico É você poder tá fazendo Desta forma aqui que eu mostrei, tá? Beleza? O print que ele mandou aqui Iniciando a feira Deixa eu ver Cadê? Eu acho que eu tirei dois prints Só põe nisso Ele faz nas pontuações Deixa eu marcar aqui o jogo de novo Ah, ele marcou aqui, ó O cano Inteiro Fazendo daquela forma Ele ganhou 1.400 pontos Tá? A K47 Ele ganhou 1.700 pontos E a SCAR 2.200 pontos Tá, galera? Dessa forma que eu informei aqui pra vocês Utilizando a SCAR Você consegue no máximo Causa no crítico 2.600 pontos Tá? No vídeo que eu gravei E dessa forma Aqui, tocando Tá? Nessa parte aqui, galera Da delegacia Você vai conseguir Acima de 4k de pontos Com uma única arma Tá? Beleza? Como utiliza 4k desse aqui Galera? Se você optar pela SCAR Você vai... 3 dias Você consegue produzir Mais um SCAR Com essa do cano Porque aqui pede 4k Essa pede 3k Porém, dessa estratégia aqui Vai ser bem melhor Tá gastando e fazendo o cano Beleza? Então essa foi a dica de hoje Espero que você tenha curtido Vai embora com o like Não, deixa o like Pra fortalecer E domingão Gravando aí Beleza? E tamo junto Se inscreve aí Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri